Baxalana, bem longe se vai Escanou o remanço do Iparaguá Baxalana, sem querer, o Almeiras me andou Nesta água, o Cão Celê, da Paribã, eu vou Baxalana, sem querer, o Almeiras me andou Nesta água, o Cão Celê, da Paribã, eu vou E assim ela se foi, nem lhe nem se despediu Baxalana, vai surgindo lá na dor Se ela vai magoada, eu não sei que tem razão Muita cura feliz, o seu povo e o coração A Baxalana, bem longe se vai Baxalana, bem longe se vai Escanou o remanço do Iparaguá Muita cura feliz, o Cão Celê, da Paribã, eu vou Baxalana, sem querer, o Almeiras me andou E assim ela se foi, nem lhe nem se despediu Baxalana, sem querer, o Almeiras me andou E assim ela se foi, nem lhe nem se despediu Baxalana, sem querer, o Almeiras me andou E assim ela se foi, nem lhe nem se despediu Baxalana, sem querer, o Almeiras me andou Baxalana, sem querer, a Paribã, eu vou Baxalana, sem querer, o Almeiras me andou E assim ela se foi, nem lhe nem se despediu Baxalana, sem querer, a Paribã, eu vou Baxalana, sem querer, o Almeiras me andou Obrigado.